E aí galera, beleza? Hoje trago mais um vídeo pra vocês no canal Dessa vez o Plinsoul da Fulltone Um pedal de overdrive que possui dois estágios de ganho Espero que vocês curtam O Plinsoul da Fulltone possui o knob de level Que seria o volume do pedal O knob high cut, que seria a tonalidade do pedal O sustain, que seria o primeiro estágio de ganho E também esse knob menor, esse trim pot aqui Como o stage 2, que seria o estágio 2 de ganho Vou começar demonstrando o som da guitarra limpa Depois vamos para o knob de sustain Que seria o primeiro estágio do Plinsoul E depois para o trim pot, esse knob menor Que seria o segundo estágio de drive Som da guitarra limpa E depois vamos para o trim pot, esse knob de pedal E depois vamos para o trim pot, esse knob de pedal Se inscreva no canal 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 Então, esse foi o Plim Soul da Fulltone Espero que vocês tenham curtido aí a sonoridade desse pedal Um pedal bem versátil Tem dois estágios de ganho Funciona muito bem pra base quanto pra riff, né? E também tem um sustain muito massa Lembrando que ele pode ser utilizado com uma fonte de 9 ou 18 também, tá? É isso aí galera, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo Quem curtiu, deixe seu like Quem não é inscrito, se inscreve no canal Não deixa de ativar o sininho pra receber as notificações de vídeos novos Curtir o conteúdo, os reviews, o material Compartilha com os amigos E até o próximo vídeo Valeu! E aí 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 E aí